Isso que é loba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket News. E na semana passada o Google anunciou que conseguiu alcançar uma tal de supremacia quântica. Tá, mas que diabos é isso? Mas antes de começar o vídeo, deixa eu fazer um pedido pra você que ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal. Se você gosta de ciência, tecnologia e física, recomendo que se inscreva no canal, porque eu sempre falo disso aqui e você vai ter assuntos para falar nas festas de fim de ano. Então se você quiser ter assuntos, toda semana é um assunto diferente para comentar nas festas, se inscreva no canal clicando nos botões aqui abaixo. Agora vamos à notícia de hoje. Uma colaboração entre pesquisadores do Google, da NASA e do Laboratório Nacional de Iraq Reed anunciaram que alcançaram o marco tecnológico, a supremacia quântica. No artigo publicado por eles, os pesquisadores explicam que desenvolveram um processador quântico que poderia executar uma tarefa computacional complexa em pouco mais de 3 minutos. Com base de comparação, a mesma tarefa complexa, se executada por um supercomputador convencional de ponta, levaria cerca de 10 mil anos para resolver. Nossa! Essa enorme diferença de tempo para a resolução do mesmo problema representa algo que os físicos e cientistas da computação previram há muito tempo, que chegaria o tempo que os computadores quânticos se tornariam capazes de resolver problemas que os supercomputadores binários tradicionais, mesmo os mais potentes, simplesmente não conseguiriam. Segundo Travis Rubble, diretor do Instituto de Computação Quântica de Iraq Reed, este experimento estabelece que os computadores quânticos de hoje podem superar a melhor computação convencional para uma tarefa sintética. Houve outros esforços para se obter isso, mas a equipe é a primeira a demonstrar esse resultado em um sistema real. Podemos dizer que essa conquista já era algo esperado, não apenas porque a supremacia quântica é um conceito amplamente estudado por décadas, embora o termo supremacia quântica só seja usado a partir de 2012, mas também por conta de um artigo liberado pelo Google no início deste mês, dando um leve spoiler de seu feito revolucionário. Essa visualização deu aos outros pesquisadores quânticos tempo para pensar e discutir sobre o experimento e testes promovidos pelo Google. E existe uma certa desconfiança por parte de alguns deles de que a era da supremacia quântica realmente aconteceu. Uma coisa interessante é que os pesquisadores da IBM alegaram que o supercomputador tradicional usado no experimento do Google, uma máquina Summit da própria IBM, não foi utilizado de uma forma eficiente, o que, segundo eles, explica o atraso de 10 mil anos a menos do que o normal para resolver o tal problema complexo que eu citei lá no começo do vídeo. Ao calibrar o Summit de maneira diferente para o mesmo experimento, a IBM argumenta que uma simulação ideal da mesma tarefa pode ser realizada em um sistema clássico em dois dias e meio e com uma fidelidade muito maior. Bom, controvérsias como essa, dada a natureza extremamente técnica e cientificamente absurda da pesquisa e dos conceitos envolvidos, não chega a surpreender. Aliás, até isso já havia sido previsto. Stephen Bartlett, da Universidade de Sydney, disse em uma entrevista que, embora acreditemos que alguns cálculos quânticos estarão fora do alcance de qualquer computador convencional, é um desafio a argumentar que qualquer conjunto particular de processos não pode ser simulado através de algum truque adequado. Suspeito que as primeiras alegações de supremacia quântica serão seguidas por um longo período de contenção, onde os cientistas pressionam os limites dos supercomputadores convencionais para encontrar uma maneira de simular essas reivindicações. E ele segue dizendo que, de fato, essa área um tanto nebulosa da tecnologia é onde estaremos nos focando por algum tempo. Na medida que os computadores se esforçam para testar os limites dos supercomputadores mais avançados contra as habilidades recentes dos supercomputadores quânticos, dos quais ainda pode ser muito cedo para entender completamente. Segundo os pesquisadores do grupo Brooks Foxen e da UC Santa Bárbara, é provável que o tempo de simulação clássica, atualmente estimado em 10 mil, seja reduzido por um hardware e algoritmos clássicos aprimorados. Mas, como atualmente somos 1,5 milhão de vezes mais rápidos, nos sentimos confortáveis em reivindicar essa conquista. Em uma declaração para a mídia, o principal pesquisador do Google, John Martínez, respondeu que a argumentação da IBM era hipotética e precisava ser comprovada. Sobre isso ele disse, Apesar dessa treta aí envolvendo a IBM e o Google, O fato é que vários dos principais cientistas da computação quântica do mundo estarem tendo esse debate sugerem que o horizonte da supremacia quântica, por mais confuso e questionável que possa ser, tenha sido mesmo alcançado. Em um comunicado presente no artigo do Google, William Oliver, pesquisador do MIT, compara a conquista do Google ao primeiro voo dos irmãos Wright. O avião deles, o Wright Flyer, não foi o primeiro veículo aéreo a voar e não resolveu nenhum problema urgente de transporte da época. Também não anunciou a adoção generalizada de aviões ou marcou o início do fim para outros modos de transporte. Em vez disso, o evento é lembrado por ter mostrado um novo regime operacional, o voo autopropulsado de uma aeronave que era mais pesada que o ar. Foi o que o evento representou, e não o que ele realizou na prática. E isso foi fundamental. E o mesmo vale para o primeiro relatório da supremacia computacional quântica. É, na minha opinião, questionar os dados faz parte da ciência, e é isso que a IBM está fazendo. Mas, se estamos assistindo o nascimento de uma nova computação, que consegue resolver cálculos de milênios em questão de minutos, estamos assistindo uma revolução. Em uma escala muito, mas muito menor, eu fico lembrando de eu mesmo jogando meu Pitfall lá no Atari, lá com seus 4 kilobytes. Naquela época, eu achava aqueles gráficos o máximo. Imagina se fosse possível mostrar para aquele pequeno Schwarzer dos anos 80, os jogos de hoje, que podem simplesmente simular a realidade na sua cabeça, usando um equipamento como VR, com gráficos realistas. O que a computação quântica promete, faz esse comparativo que eu acabei de fazer aqui, parecer brincadeira de criança. Enfim, deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, o que vocês esperam de tecnologia proveniente da computação quântica. Eu não consigo nem imaginar, devido à escala do processamento que esse equipamento pode fazer. Bom, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E pessoal amante da astronomia, deixa eu falar um pouco do meu Instagram aqui. Você gostaria de ver como seria observar a Terra de Marte? Ou de Saturno? Quer receber em primeira mão as imagens enviadas pelas diversas sondas espalhadas pelo Sistema Solar? Então, me siga no Instagram. Lá eu posto todo dia alguma foto acompanhada de informações sobre o espaço. Quer comparativos de tamanhos de buracos negros, ou paisagens distantes como de Plutão, me siga lá no Instagram. É só procurar lá pelo arroba schwarza79. O endereço está na descrição também. Enfim, vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até!